No mar pra vir vou navegar Sem medo do perigo E as ondas eu vou enfrentar Se comigo casar E nem o frio ou o calor Será uma ameaça Foi mal Se me entregar seu coração E então Eternamente me amar Meu lindo ser Meu grande amor É lindo que me fala Mas nada mais preciso ter Quando você me abraça Anéis de ouro vou lhe dar E lindos versos vou cantar Então eu vou lhe proteger Sempre ao seu lado vou estar Anéis de ouro são ilusão Eu quero mais que uma canção Preciso segurar sua mão Pertinho assim de mim Eu vou te beijar Vou te amar Eu vou te beijar Vou dançar, dançar e sonhar O mar e brilhar Que você dancer Eu vou te amar No mar pra vir vou navegar Sem medo do perigo E as ondas eu vou enfrentar Se comigo casar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Descanso Eu vou te amar